Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra... Ser mãe é uma benção de Deus, é amar de forma mais completa, é dar o melhor de si sem esperar nada em troca. A todas elas devemos nossas vidas, pois são merecedoras de todo o nosso respeito, amor e carinho. Mãe é sinônimo de bondade e perdão. Por isso, nesse dia tão especial, desejo a você, minha mãe, meu exemplo de vida e todas as mães maranhenses e do mundo, um feliz dia das mães, cheio de amor, carinho e gratidão. Um grande abraço da mãe e amiga, deputada estadual Ana Dugais. E fazer morada no seu coração E se eu precisar...